O ano é 2023 e Tolkien continua lançando mais livros que muitos escritores vivam por aí. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de falarmos do Destino Inexorável, pegar essa referência do The Last Kingdom, tem que pegar. Já sabe como que é o protocolo? Clica aqui embaixo, já dá o like que você sabe que o vídeo vai ser bom. Do lado, se inscreve no canal e do lado, já clica no sininho para ficar de olho nas notifications. E não deixe de se inscrever mesmo, porque 4 a cada 10 pessoas que assistem o TT não são inscritos e isso não tem cabimento. Além desse comecinho que já é padrão, você sabe que tem várias formas de ajudar o TT. Eu gravei um vídeo explicando cada uma delas, vai estar aqui na descrição. E a parte mais legal para você ajudar o canal e ter conteúdo exclusivo, além dos que a gente oferece aqui semanalmente, é fazendo parte da Membership do TT. Clica aqui embaixo, assiste o vídeo e descobre o que você pode ganhar com isso. O roteiro deste TT foi feito em parceria com a minha grande amiga Mireille Balliero. Ela cuida da nossa conta de Twitter, ou seja, o único Twitter sem treta de toda a rede, provavelmente. Mas ela tinha feito uma super matéria no site do TT, que está aqui embaixo, vou deixar o link para vocês verem. E nessa matéria tinha vários detalhes, muitos deles que eu vou falar aqui nessa resenha. Então, muito obrigado, Mi! Lançada no Reino Unido em 30 de março de 2023, The Battle of Maldon, Together with the Homecoming of Beortnoff, já está traduzida para o português em menos de quatro semanas, o que é um grande feito. A Batalha de Maldon e o Regresso de Beortnoff, de J.R.R. Tolkien, foi editada por Peter Gabrowskas, que é professor de língua inglesa na Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, onde também estudou literatura com a renomada tolkienista Verlin Flieger. Sua área de estudo abrange Tolkien, fantasia e medievalismo. Antes de falar da obra, vamos a uma pequena contextualização histórica sobre a batalha e o poema que se originou dela. Em 991 d.C., invasores vikings investiram contra uma força de defesa anglo-saxã, liderada pelo duque Beortnoff, ao longo das margens do rio Blackwater, Água Negra, perto de Maldon, em Essex. Esse ataque é lembrado como um dos mais brutais da história inglesa, sendo um dos conflitos definidores da Inglaterra do século X. Parte desses ocorridos foram imortalizados no poema em inglês antigo, a Batalha de Maldon. Logo, no século X, a Inglaterra, que nem se chamava Inglaterra ainda, sofreu uma investida, um ataque, e essa batalha brutal foi imortalizada em versos. Porém, deste grande poema original, apenas 325 versos sobreviveram aos acasos da história, e então nós temos apenas uma parte da grande obra. Tolkien considerava a Batalha de Maldon o último fragmento sobrevivente da antiga tradição literária heróica inglesa, e dava a este poema a mesma importância que dava a outro épico, Beowulf, o que quer dizer muita coisa no conceito do professor. Ele gostava deste poema não apenas como um conto histórico, mas por expressar vividamente a linguagem perdida daquela região da Inglaterra e celebrar ideais de lealdade e amizade. E o que podemos encontrar nesta obra? Nós podemos encontrar quatro partes. Três partes, mais um apêndice. A primeira delas é uma parte já conhecida do grande público brasileiro, porque ela está dentro do livro Árvore e Folha. É um poema bem peculiar chamado O Regresso de Beort Nof, Filho de Beort Helm. Nós já temos um TT dedicado a esse tema, que é o TT 399. Mas, em resumo, ele fala de um poema composto mais ou menos em 1930, a mesma época que o Tolkien está descrevendo O Hobbit, que ele é ficcional e usa os eventos da Batalha de Maldon como pano de fundo. Tolkien criou uma continuação que imaginava as consequências do conflito a partir de um diálogo de dois lacaios, de dois serviçais do duque Beort Nof. Todo o diálogo é no pós-batalha e mostra a caminhada desses dois servos para recuperarem o corpo do duque. Isso quer dizer que o Tolkien fez uma fanfic? Sim, quer dizer exatamente isso. Ele pegou elementos históricos e fez um spin-off do pós-batalha. Então, sim, dá para considerar que é uma fanfic, só que escrita pelo Tolkien, né? Coisa fina. Elite. Nessa segunda parte, nós temos a tradução que o Tolkien fez dos 325 versos que sobreviveram à história. Só que o Tolkien fez em formato de prosa, então ele indica cada um dos versos, mas ele é corrido. Além dessa tradução, o Tolkien fez diversos comentários e notas ao redor do texto, que vão depois ser indicados e detalhados ao final dessa tradução, que mostra um incrível domínio, na verdade o assombroso domínio que o Tolkien tinha do inglês antigo. Esse tipo de conteúdo só mostra que leitor de Tolkien gosta mesmo é de nota e apêndice. Na terceira parte do livro, nós temos diversos pequenos ensaios que o Tolkien faz sobre versificação, aliteração e tudo ligado ao inglês antigo nessa grande tradição histórico-literária de passar grandes épicos por poema. E na quarta e última parte, o editor Peter Gibrauskas faz uma análise e explora um ensaio encerrando a obra, mostrando a influência deste poema na construção dramática do grande épico do Tolkien, o Senhor dos Anéis. Agora eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês em detalhes essa obra que tá um chuchu, tá linda, combina com a coleção, lombada, tudo padronizado, capa dura, tá sensacional. E ainda nesse comentário a Inesita vai mostrar a edição gringa pra vocês, a edição do Reino Unido. Já estamos com essa maravilha em mãos. Nós temos aqui o padrão, capa dura, nome do Tolkien em alto relevo logo no topo, o título do livro em hot stamping dourado, que tá lindo, e aqui a gente tem a informação que foi editado por Peter Gabrauskas. A gente sabe agora que com a ausência do Christopher outros estudiosos vão editar os livros e foi o caso dos três últimos. Este mais atual do Peter Gabrauskas, o primeiro deles da era pós-Christopher Tolkien, foi editado pelo Carl F. Hostetler, A Natureza da Terra-média, que inclusive a gente tem um vídeo só sobre ele, e o penúltimo foi A Queda de Númenor, editado por Brian Sibley. Então aí são três livros que foram editados por outros estudiosos, seguindo aqui então a ideia. Nós temos a lobada padronizada, ela padroniza com esses daqui, então fica bem bonito. Tolkien e a Grande Guerra não tem o nome do Tolkien aqui, porque é do John Garfield, né? Mas está padronizada, bem bonito, hot stamping também, monograma, as informações padrões. A gente tem a quarta capa lisa, que já é padrão. Fitilho vermelho, que ficou lindo, marcando a página. Lombada costurada, também em vermelho, muito bom. Papel pólen, como é de costume. Nós temos a folha de guarda, que é exclusiva do Brasil, muito linda, com esses quatro modelos de espada aqui, anglo-saxãs. Esse papel bem antigo, gasto, ficou lindo. Uma máscara de guerra, um capacete, máscara de guerra anglo-saxão. E o livro começa, o papel é amarelado sim, pessoal, de sempre o pólen, mas a luz aqui estoura, então ele parece mais branco. Temos quatro ilustrações muito bonitas, que parecem ter umas iluminuras, aquelas aberturas de capítulo, como capitulares, né? Olha que legal. Então aqui é como se fossem aqueles barcos vikings, né? Os barcos nórdicos. E aqui os guerreiros prontos para a batalha. Temos aqui J.R.R. Tolkien, a Batalha de Maldon. O regresso de Beort-Noth, filho de Beort-Helm. E a tradição da versificação em inglês antigo. Aqui nós temos que a tradução é do Eduardo Boemi e do Reinaldo José Lopes. Ficha técnica. O sumário e o conteúdo, que é o mesmo do livro gringo. Então nós temos aqui a parte 1. É aquele conteúdo que nós já encontramos aqui no Árvore e Folha. Então esse conteúdo da parte 1 já existe no Árvore e Folha. E a partir da parte 2, sim, são os conteúdos inéditos, né? Ou seja, a Batalha de Maldon, que é a tradução que o Tolkien fez dos versos que sobraram do manuscrito, só que ele fez em formato de prosa, só que indicando cada um dos versos. E as notas, que são comentários do Tolkien em relação à tradução. A parte 3 faz uma análise do inglês antigo e da importância dos versos dessa forma de contar histórias. E nos apêndices nós temos alguns conteúdos aqui em especial sobre o inglês antigo. Afinal, o Tolkien era, na época dele, basicamente o último homem que conseguia ser fluente em inglês antigo. Ele também fala de aliteração, aquela questão de som, de repetição de sons, como Bilbo, Bolseiro de Bolsão, por exemplo. Você tem isso, Bandobras, Berra, Toro, que a gente já viu em alguns outros vídeos. Esse é um tipo de aliteração a grosso modo. E, ao final, a gente tem aqui um texto do editor que ele faz uma correlação entre o legendário e esse tipo de texto épico que o Tolkien tanto gostava. O conteúdo vai seguindo normalmente. A fonte é muito boa. Tem um bom espaçamento. Gosto da mancha. A mancha é esse retângulo que se forma dentro da página. Então, a mancha está muito boa. Ela não pega na lombada. Ela tem um respiro muito bom. As notas estão sempre menores aqui. E aí a gente tem aqui nota do tradutor. Então, além do trabalho do livro, ainda tem algumas coisas que a tradução em português fez. Ou seja, super caprichado. E aqui, de fato, a gente tem o começo. E aí a gente tem uma outra iluminura que é muito legal, que é o Regresso de Berthnoff, filho de Berthelm, que é aquele poema ficcional que o Tolkien fez. E aqui eles estão carregando o corpo do seu senhor. Muito bonita também essa ilustração. E aí a gente tem aquele conteúdo que já está disponível no Árvore e Folha, que é um diálogo. Então, a gente tem aqui a fanfic ultra de ouro do Tolkien. Temos aqui algumas notas. E aqui, sim, agora nós temos a parte inédita do livro A Batalha de Maldon. A gente já tem aquela mesma ilustração. Nota introdutória. E aí, sim, começa a tradução dos versos em prosa por Tolkien. Esse conteúdo aqui é um conteúdo inédito. Então, ele vem passando aqui. E aí você pode acompanhar dentro da prosa, mas aí você sabe exatamente qual verso que o Tolkien estava se referindo. Então, está super bonito, super caprichado. As notas são muito legais. Dá para ver o total domínio que o Tolkien tinha sobre o idioma, porque o inglês antigo não tem nada a ver com o inglês médio, que não tem nada a ver com o inglês atual. E aí sim, na parte 3, nós temos pequenos ensaios do Tolkien, com uma outra iluminura aqui, olha que legal. Como se fosse um tipo de padre, um freio, alguma coisa assim, porque antigamente todas essas questões de cópia de livro era sempre feito mais em monastérios, em igrejas. E aí o Tolkien faz aqui pequenos ensaios, o que é muito bacana. E nos apêndices, porque leitor de Tolkien gosta de apêndice. Olha que linda essa ilustra. O barco entra e sai do frame. Está lindo demais, né? E aqui a gente tem o capacete e a espada. Então aqui são outros estudos do Tolkien e encerra-se com um estudo do próprio editor do livro, do Peter, provando o pudim, o regresso em diálogo com o legendário. E aqui a gente tem citação das cartas, um fairy stories sobre os contos de fadas. É um ensaio bem interessante e a bibliografia. E aqui, como dito, papel pólen bold 70. Novamente a folha de guarda com o capacete barra máscara e a folha de guarda linda. E aqui nós temos a edição brasileira e a original britânica. A original britânica vocês vão ver agora com a Inês, que eu vou chamar. Ela vai mostrar direitinho para vocês. A única coisa que a brasileira não tem é esse facsímile, que é um scan de um documento de mal na caligrafia do Tolkien. Tirando essa folha aqui, que inclusive é uma folha separada, não há diferença. Então a brasileira não tem esse scan e a britânica não tem folha de guarda e fitilho. Inês Ita, é contigo. Olá pessoal, então estou aqui para fazer um pequeno complemento ao vídeo, mostrando-vos mais de perto a edição britânica do livro The Battle of Maldon, Together with the Incoming of Bjornod. Começando aqui pela capa e lembrando que esta é a edição em capa dura com The Jacket. Também temos a edição de luxo e eventualmente a Harper Collins irá também lançar a edição em paperback, que é uma edição mais económica. Mas temos aqui então a capa, que tem aqui este capacete e depois temos em odd stamping, com alto relevo, The Battle of Maldon, Together with the Incoming of Bjornod. Aqui o capacete também está em alto relevo, assim como o nome do Tolkien. E aqui depois temos, então, Edited by Peter Grabowskis. Aqui na lombada, temos também alto relevo no nome do Tolkien e no título do livro, aqui o monograma do Tolkien, o símbolo da Harper Collins e por fim, aqui na contra capa, temos só assim também a ilustração do capacete com um fundo assim amadeirado e depois aqui o ISBN e o site do Tolkien e assim. Vamos tirar então a Dust Jacket e aqui vocês podem ver o alto relevo. vamos tirar deste lado. Nas orelhas da Dust Jacket, aqui temos um pequeno resumo do livro, uma pequena sinopse. E aqui temos uma pequena bio do Tolkien e também do Peter Grabowskis, do editor do livro. Temos aqui que o design da capa foi pelo Mike Topping e aqui todas as informações. A capa do livro é neste papel tecido, castanho e temos aqui então em hot stamping dourado, o monograma do Tolkien, o nome do Tolkien, o nome do livro e o símbolo da editora e aqui por trás é castanho. Abrindo o livro, as folhas de guarda são neste cor de laranja que eu pessoalmente não gosto. Eu acho que é um tom muito forte, a criar algo assim mais escuro, mais envelhecido. E como vocês sabem, as folhas de guarda das edições britânicas costumam ser assim bem simples, só com uma cor. Os livros não têm fitilho, mas se vocês bem se lembram da edição que fizemos da queda de Nuno Norte, eles já colocaram um fitilho no livro, é este fitilho vermelho e já tínhamos também folha de guarda. E eu estava na esperança que eles fossem continuar com isso nos próximos livros, mas parece que afinal foi mesmo só na queda de Nuno Norte, que foi o último livro que saiu do Tolkien no ano passado em Novembro. Então, voltamos àquilo que tínhamos antes. Folha de guarda de uma só cor e sem fitilho. Aqui atrás é a mesma coisa. Abrindo o livro, como o César disse, aquilo que a edição brasileira não tem e esta tem, é aqui o manuscrito original do Tolkien, do Oncoming of Björthorn. Então, assim, nesta folha, neste papel de chuchê bem grosso, isto é a única coisa que esta edição tem e que a brasileira não tem. E é assim que abre a edição. Temos aqui o livro com estas ilustrações. Aqui temos sempre a lista dos livros do Tolkien, publicados pela Harper. Em inglês, não é? Folha de rosto. Ficha técnica. Content, o índice. e depois temos o prefácio. Eu já comecei aqui a deixar algumas notas porque já comecei a ler o livro. Eu sou dessas que trevo no livro e sublinha. Aqui temos a dedicatória para a Mary, Bruno e Flávia. e depois começamos assim, então, o livro com a introdução. E aqui, pessoal, não há assim muito a mostrar, não é? É a mesma coisa do que a edição brasileira. O livro não tem nenhumas ilustrações pelo meio, nada assim de diferente. É basicamente só texto, tirando destas ilustraçõezinhas que vão aparecendo aqui no início das diferentes partes do livro. Onde está? Estas, mas que temos, são iguais às da edição brasileira. O papel do livro. É este papel amarelado, assim, uma espécie de papel jornal. Neste caso, é um papel de muito boa qualidade. E a gramatura deve ser provavelmente de 70 gramas. Mas ele tem uma cor assim amarelada. Aqui a luz é que faz mais claro, não é? Mas é confortável a leitura. E também aqui a mancha, assim como na edição brasileira, também é bastante confortável. O texto aqui todo centradinho. Então, nada a criticar. E é isto. Era só mesmo para vos mostrar as diferenças entre as edições. E, por dentro, o livro é basicamente o mesmo. Só que, em vez de estar em inglês, está em português. As únicas diferenças, lá está. Tirando também do livro, não é? O facto de, na edição brasileira, não termos este jacket. Temos a arte mesmo na capa do livro. Temos aqui o facsímil desta página do manuscrito do Homecoming of Bjornod, pelo Tolkien. E, na folha de guarda, temos este cor de laranja bem vivo. Tanto no início como no fim do livro. E não temos fitilho. E é isto. Espero que tenham gostado. Beijinho! Na conclusão desse TT, chegamos que ainda existem coisas inéditas de Tolkien. Ou, pelo menos, versões expandidas e mais detalhadas das obras. Isso já foi feito com o Roverando, o Ferreiro do Bosque Maior, o Coolervo. Então, vai sempre achando algum adendo para deixar as obras originais maiores. O próprio Tom Bombadil tem isso também. Então, nós temos várias obras que começaram de um tamanho e depois elas ganharam uma expansão. Normalmente, feitas pelo casal Wayne G. Hammond e Christine Skoll, ou Verlin Flieger. Mas, agora, nós já temos outros editores que a gente viu. Por exemplo, um editor diferente na natureza da Terra-média, que é o Karl Rostetter. Um editor diferente na Queda de Númenor, que foi o Ryan Sibley. E, agora, o Peter Grabowskas fazendo a edição de A Batalha de Maldon. Em relação à edição gringa, a edição brasileira não tem aquela folha escaneada do facsímile. Já a versão brasileira tem fetil e marcador de página, padronização e as folhas de guardas bem diferentonas. Então, está muito bonita. Apesar dessa obra não estar ligada com o legendário da Terra-média, um grande cânone da mitologia do Tolkien, a gente observa que elementos dela permeiam a grande história. Como o fato de passar parte de uma história dentro de poema, outra em forma de prosa, os ideais de lealdade, de amizade, a forma como ele pode usar planos de fundo maiores para falar de alguma coisa menor. Ou seja, esses ecos existem em todo o legendário. Fica aqui o destaque para um tradutor que está despontando, que é o Eduardo Boêmio. O Eduardo Boêmio já fez, inclusive, um vídeo aqui sobre caligrafia. Ele é mestre em caligrafia pela Universidade da Irlanda. Ele manja tudo de Tolkien. Já há muito tempo eu conheço ele. Mais de dez anos eu conheço ele pelos seus trabalhos aí no Facebook, que ele comentava nos grupos de discussão que eu e o Sérgio trabalhávamos. E o Eduardo Boêmio, ele realmente vem despontando agora que o Ronald diminuiu o volume de traduções dele. Então estava ficando somente o Reinaldo José Lopes, a Cristina, o Gabriel Brum. E agora a gente tem aí um outro nome despontando. Estou muito satisfeito com o trabalho dele. O rapaz de toda a gente está bem servido. Você sabe que se quiser ajudar o TT, você pode até comprar esse livro usando o link do TT na Amazon, que você vai ajudar o canal sem custo adicional. Muito legal, né? Então está aqui embaixo. Se você quiser também acessar outras opções de ajudar o TT, tem aqui embaixo o vídeo que eu explico tudo, que tem pix, tem padrim, tem membros do canal. Enfim, muitas formas de você ajudar. Mas a mais simples dela é dando like aqui, deixando aquele comentário, aquele seu ponto, aquela sua frase, aquele trecho de música aqui só para a gente subir na relevância do YouTube. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque muitas vezes as informações chegam primeiro no Twitter ou no Instagram e só depois chegam aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Namárië.